Fala, galera! Beleza? Bem-vindo ao curso Lógico de Programação ADVPL 1.0. Hoje nós vamos falar sobre os operadores. O que são operadores? São meios pelos quais nós, dentro do sistema, que nem matemática mesmo, os operadores aritméticos, que nós vamos incrementar ou decrementar informações, comparamos informações e avaliamos dados dentro do computador. Então, existem vários tipos de operadores. Existem os aritméticos, os relacionais, os lógicos, que a gente vai falar nos próximos cursos. Mas o matemático, basicamente, é a mesma coisa. Adição, subtração, todas as mesmas informações aí. Então, pode ser uma expressão válida, composta de qualquer tamanho. Posso ter uma função enorme para a gente retornar uma informação. Então, vou ter meu algoritmo. Vamos pegar aqui, que a gente fez aquele exercício, a cotação do dólar. Eu peguei o valor em dólar, que o real é 3,50, um exemplo. Então, eu tenho 10 dólares, 3,50, vou multiplicar, vai dar uns 35, certo? Então, você vai fazendo todas essas contas. E você vai montando todo o seu algoritmo dentro dessas expressões matemáticas. São os operadores aritméticos, nesse caso. Posso ter sub-expressões, que nem matemática mesmo. Isso aqui não vai mudar. Tudo que você aprendeu na matemática, você vai aprender aqui. Dentro da aritmética, a mesma coisa. Pode ser, basicamente, como eu falei, aritméticos, relacionais, lógicos. Eles são utilizados para obter resultados numéricos. Que nem lá do exemplo das nossas notas. Nós pegamos nota 1, P1, nota 2, P2, nota 3, P3, nota 4, P4. Fizemos o quê? A média final, o que era lá no nosso algoritmo? Pega P1 mais P2 mais P3 mais P4. E tudo isso se divide por 4, para você chegar em uma média final do aluno. Então, são os operadores aritméticos que a gente está usando. Adição. A subtração, a multiplicação ou divisão. Só que não existem só esses, pessoal. Matematicamente, a gente tem esses daqui. Mas a gente tem os divisores. A gente tem os exponenciadores. Então, você tem algumas outras que você também pode usar aqui dentro. O resto da divisão. Então, existem outros como o div, mod. que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente, quando começar a entrar nessa matéria. Então, quais são os operadores? São adição, subtração, multiplicação, divisão. Divisão do inteiro, que é o div. O resto da divisão, certo? Aquilo que sobra da divisão. Tem a exponenciação. Só que mais para frente até, vai começar a entrar se você vai poder retornar valores negativos ou não. Então, entra o absoluto. A gente chama de absoluto. Inteiros, absolutos. Toda aquela... Lembra da constante? Então, da constante, você pode estar guardando uma informação de 1. Eu não quero que me retorne valor negativo, porque não pode existir negativo dentro daquela operação. Então, ele é absoluto daquele número inteiro, ou absoluto daquele número real, que é o vírgula, o ponto, porque é uma linguagem americana, certo? E dentro dos operadores, você tem uma precedência, você tem uma sequência que você vai usar para você interpretar aquilo. Quais seriam as sequências? Cada operador tem uma precedência definida, que determina a ordem na qual os operadores são avaliados, certo? Que nem na matemática. Você vai ter parentes, você vai ter chaves, você vai ter colchetes, você vai ter informações de dentro para fora. Aí, você vai fechar toda essa matemática aí. Então, quais são as prioridades ou as precedências de cada um? Adição, subtração, multiplicação, divisão, o resto da divisão, uma divisão inteira. Então, você tem aqui embaixo sinais. Se eu multiplicar por vezes menos 1, eu vou inverter meu sinal. Certo? Então, você tem uma sequência aqui. Então, você primeiro precisa resolver isso aqui, para depois resolver a parte de fora, como na matemática mesmo. Ok? Isso aqui é mais uma introdução aqui aos operadores aritméticos. É uma coisa simples, porque todo mundo tem que saber fazer as contas já desde a escola. Ok? Então, nós falamos hoje sobre operadores aritméticos, avaliação e precedência. E na próxima aula, nós vamos falar sobre os relacionais. Até mais, pessoal!